Seja bem-vindo ao vídeo tutorial da Planilha de Indicadores de Recursos Humanos 5.0. Essa é uma planilha extremamente completa que vai te mostrar todos os dados mais importantes da sua área de recursos humanos. Como ela é uma planilha 5.0, ela tem uma série de funcionalidades muito legais que vão te ajudar a mexer melhor na planilha, como esse botãozinho aqui que faz com que o menu fique oculto, propiciando mais informações e mais visualização da planilha. E também a escolha do idioma, a escolha da moeda da planilha, você pode mudar a visualização para dólar, euro ou qualquer outra moeda, caso seja a situação do seu negócio. E você também pode modificar a cor do menu e das suas fontes, você pode trocar a logo em todas as abas da planilha num único clique aqui. E você pode adicionar ou excluir abas na planilha facilmente por esse botão. Agora que eu já te mostrei a estrutura da planilha 5.0, vamos dar uma olhada no que essa planilha de indicadores de RH pode te ajudar de fato. Começando aqui pelo cadastro. No cadastro a gente vai ter uma série de informações primárias que vão ser a base para todo o resto da planilha. Então você vai falar o nome da sua empresa, qual é o ano de vigência da planilha, nesse caso eu botei 2021. Você vai listar os seus funcionários, o gênero deles e outras informações. Você vai colocar os cargos e áreas que existem no seu negócio. E você também vai colocar algumas outras informações, como motivos para desligamento, escolaridade, benefícios e custos com folha que você tem. Uma vez que você faça isso, a gente vai começar o preenchimento propriamente dito, dois indicadores de RH ligado à área mais financeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai analisar o RH também por um viés financeiro, fazendo a análise das receitas da sua empresa. Essa é uma análise bem simples e prática. E como eu já te falei, se você não tiver com a visualização completa, você pode clicar aqui nessas três setinhas para ter a visualização melhor. Você vai fazer uma análise da folha de pagamento, então salários, bolso estágio, prolabore, férias, décimo terceiro, encargos, hora extra ou outros custos que você tenha com folha de pagamento. E obviamente se você quiser sintetizar ou modificar esses nomes, você pode fazer isso no cadastro. Você também vai colocar os valores gastos com benefícios mês a mês. E uma vez que você faça isso, a gente já pode passar para a análise dos funcionários propriamente dito. Aqui a gente vai ter cinco análises diferentes. De férias, de demissões, de treinamentos, de promoções e de absenteísmo, que no caso são faltas justificadas ou não. Para cada uma dessas abas, você vai preencher o funcionário que cometeu a falta, ou que está de férias, ou que foi demitido, preenchendo os dados correspondentes. Então aqui, no caso de férias, o André, ele tem um motivo de ausência não justificada, falta não justificada, da data tal até a data tal. Legal. Às vezes o Daniel entrou de férias, a Carla está de licença maternidade. Você vai preenchendo aqui a data de início e a data de retorno de cada um desses funcionários que estão em períodos de férias ou de ausência. Você vai preencher também quando um determinado funcionário é demitido. E você vai perceber que sempre que você faz uma demissão, isso já é alterado automaticamente aqui no cadastro. Então eu coloquei que a Bruna foi demitida no dia 28 do 2. Você observa que isso foi buscado diretamente aqui e já está sendo mostrado automaticamente. Está aqui a Bruna, 28 do 2. A gente também tem o preenchimento de treinamentos que são realizados. Então quantos funcionários foram treinados? Qual foi o custo desses treinamentos ao longo do tempo? Se você tiver promoção de funcionários, você pode colocar aqui também. E absenteísmo, como eu te falei, é quando você tem faltas justificadas ou não, com atestados ou não. Então uma vez que você faça isso, a planilha toda já é preenchida. E você já consegue ter uma série de indicadores realmente bem legais. Então a gente tem os indicadores gerais e a planilha permite que você faça análises completas, de todas as áreas da empresa inteira ou de áreas específicas, se você quiser. Por exemplo, você vai observar que todos os indicadores vão mudar quando eu alterar de todas para RH. Então a média de permanência de funcionários na área de RH é de seis meses. Então tem uma rotatividade alta. A gente teve uma admissão e uma demissão ao longo do ano de 2021. E aí você vai ter uma série de outros indicadores. Não vou passar por todos eles, porque são muitos, mas que vão te ajudar a ter uma visão completa da sua área. Por enquanto, uma visão geral. Você ainda vai ter relatórios para taxa de rotatividade. Aqui já está selecionada a área que eu selecionei na aba anterior, mas quando eu mudo aqui, muda automaticamente para todas as visões. A gente vai ter análises da sua equipe. A gente vai ter análises de eventos e treinamentos realizados, férias e licenças, como é que estão as promoções. A gente vai ter análise financeira, que também é bem legal para você saber qual o resultado do teu negócio e o quanto o custo com folha está impactando. E a gente vai ter análise de absenteísmo, que é justamente um indicador que você tem, de acordo com a quantidade de novas contratações, faltas, enfim, tudo o que você tem dentro do seu negócio. Para fechar, a gente vai ter os indicadores, propriamente ditos, em dashboards, que são muito legais. Começando aqui com a análise geral, a gente tem nove indicadores que estão... Desculpa, doze indicadores que estão separados aqui, já com seus respectivos gráficos. Então, você consegue ver rapidamente, conforme você vai preenchendo a planilha, visualmente, tudo o que está acontecendo em relação a funcionários, admissões, demissões, treinamentos, taxa de turnover, parte financeira, tudo aqui já separado. E você vai observar que, quando eu seleciono todas as áreas, ele já se atualiza também. E você vai ter dashboards de rotatividade, de análise de equipe, de finanças, de eventos, e para fechar, alguns alertas gerais, de acordo com um mês e área selecionado. Então, essa é uma planilha super completa para você fazer o controle da sua área de RH, que, inclusive, obviamente, abarca todas as áreas da sua empresa. Ou seja, você não está fazendo uma análise única e exclusivamente de uma área de RH. Você está fazendo a análise dos indicadores de RH para toda a sua empresa, separado por uma visão de departamentos, permitindo que você tenha tanto a análise global do seu negócio, como o que acontece dentro de cada área dela, do seu negócio. que você tenha tanto a análise global. E que eu estou fazendo a análise global, que você tenha tanto a análise global. O que é isso?